Música Queiram ou não queiram, nós temos o melhor E a nossa canção, sabemos de cor Cantar, cantar, cantar e sem parar Botafogo, paraibando Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha O tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma Somos campeões, é paraíba Música Botafogo, paraibando Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Agitam-se bandeiras no estádio Porque o álbum Branca, preta e vermelha O tricolor do contorno são as cores A multidão exulta a cada um Eu sou campinense Com muito orgulho De coração É vitorioso É da Paraíba Ex-a campeão Eu sou campinense Com muito orgulho De coração É vitorioso É da Paraíba Ex-a campeão Somos campeões Da Paraíba É o campeonense Sempre na frente Música Botafogo, paraibando Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Música Terra é de chegada É glorioso É de decisão É o campeonense Campeonense Campeão É glorioso É de decisão É o campeonense Campeonense Campeão Somos torcidas Pô, eu tenho mais Fiquei Campeo 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 A marca DO D음